Hoje vamos contar pra vocês as 10 coisas que vocês precisam saber antes de conhecer o Uruguai. Oi galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Verônica e sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje como vocês conseguem ver, a gente tá num cenário bem diferente do que a gente acostuma gravar os vídeos. Samuel, como vocês veem, não está aqui, mas está atrás das câmeras. E hoje vamos falar as 10 coisas que vocês precisam saber antes de vir ao Uruguai, antes de conhecer aqui o nosso país, tá bom? Antes de tudo, não se esquece de dar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Lembrando, galera, que os comentários e o que a gente vai falar aqui não é nenhuma verdade absoluta, são os nossos pontos de vista, tá bom? Então, vamos lá! Começando essa lista, galera, com o nosso número 1, digamos assim, porque a gente não vai dividir por, tipo, qual é o mais importante, se é o 1, se é o 10, não. A gente vai só contando tudo pra vocês. Então, estamos em outono, né, já quase beirando o inverno. E aqui no Uruguai está muito frio. Então, quando vocês vierem aqui visitar, tem que trazer cachecol, tem que trazer nuva, sabe? Tem que vir bem preparado, porque aqui o frio tá intenso. E lembrando que quando vocês estiverem passeando por 18 de julho e quiserem descer aqui pra Orla, tem que lembrar que na Orla sempre faz muito mais frio que, tipo, dentro, sabe? Da cidade. Então, vocês descem pra Orla sempre bem, sabe? Com cachecol, tudo direitinho, porque aqui é gelado. Os preços aqui estão bem elevados. Algumas coisas são... O valor é o dobro do que você está acostumado aí no Brasil. Então, quando vocês vierem visitar, tem que vir bem preparados, né, economicamente. E também, a gente vai deixar aqui um card de um vídeo que a gente fez no mercado pra que vocês venham ter mais ou menos uma ideia dos valores. Quando você estiver aqui, se você não quiser gastar em Uber ou táxi, você pode também andar no transporte público, né? Então, tem um aplicativo que o nome dele é Movid. Então, a gente vai deixar aqui, né, pra que vocês... Enquanto eu vou falando, a gente vai mostrando a imagem pra vocês. E ele funciona assim. Por exemplo, se você tá na Praça Independência, você coloca na parte do endereço Praça Independência e depois o lugar onde você quer ir. Por exemplo, se você quiser ir no shopping, coloca o nome do shopping. Quando você clica, ele vai te dar qual é o número do ônibus que você vai pegar e onde fica, qual é a distância que tá do ponto desse ônibus aonde você está. E aí, você consegue pegar o ônibus. Quando você está dentro dele, quando vai chegando o momento de você descer, o aplicativo te avisa pra você ficar em pé, né, e já ficar perto da porta pra descer. Caso o ponto onde você for descer fique um pouco longe... Não longe, mas tipo uma quadra ou duas de onde você quer ir, o aplicativo te diz anda tanto as ruas, vira esquerda, vira direita e tudo. Então, assim, ajuda demais. Eu sempre uso esse aplicativo porque ele ajuda muito. Além, ele te fala o horário também do ônibus. Tipo, vai passar daqui 15 minutos, daqui 20 minutos, já tá chegando. Então, é bem legal, ajuda demais. E nesse aplicativo, as pessoas colocam as fotos também. Por exemplo, às vezes, se você não sabe qual é o ponto, as pessoas colocam fotos, você clica e dá pra ver qual é a esquina ou o lugar onde você querer. Então, vale muito a pena. A gente vai deixar na descrição o nome dele. Falando sobre bairros, assim, que são turísticos, não todos vocês conseguem ir à noite, né? Então, por exemplo, o bairro de Ciudad Vieja, né, a Cidade Velha, você consegue ir amanhã e no período da tarde. Mas à noite, ele não é muito legal. Então, tente evitar quando você estiver aqui. Você quer ir no mercado, no Porto, comer aquele churrasco maravilhoso? Você pode ir. É legal. Amanhã e à tarde. Depois da noite, você escolhe algum outro lugar pra visitar. Galera, e se vocês estão gostando desse vídeo, não se esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Porque assim, todas as vezes que tiver vídeos novos aqui, aparecem pra você. Mesmo que aqui não seja um lugar muito perigoso, sempre é bom você andar com a bolsa pra frente e o celular aí, sabe? Tirando foto e tudo, mas dando uma vigiada. Aquilo de não andar como se estivesse no, sei lá, no País das Maravilhas. Porque não é assim. Aliás, nenhum lugar do mundo é assim, né? Então, vigiar sempre é bom pra que não venha acontecer alguma coisa, que venha acabar estragando a sua viagem. Porque não é isso o que a gente quer, não é mesmo? Então, quando você vier no Uruguai, é só ficar atento. Aqui não tem uma violência como a gente vê, assim, no Brasil, como a gente tá acostumado, né? A gente mesmo que morou tantos anos no Rio de Janeiro, não é assim, nem perto. Mas sempre é bom ficar de olho. Quando vocês estiverem aqui, não podem deixar de andar pela Avenida 18 de Julho. É a avenida principal aqui de Montevidéu. E ela começa na Praça Independência e acaba no Obelisco. Nessa avenida, você acha de tudo. Desde comércios, lugares pra você comer, almoçar, lugares de comida rápida e também tem cassinos. Então, é muito bom ir da Avenida 18 de Julho, de ponta a ponta. Pra você saber aonde ir, que lugares conhecer, que museus conhecer, do lado da Prefeitura, da Intendência de Montevidéu, tem um lugar que é um balcão de informações. Essa palavra pra mim, galera, vocês não têm ideia. É muito difícil. Mas é um lugar onde dão informações. Eles vão dar um mapa pra vocês e vocês vão conseguir ver quais são os lugares que vocês querem conhecer. Lembrando que os museus aqui em Montevidéu, a maioria são de graça. Então, vale muito a pena dar uma volta por eles. Um dos lugares lindos e de graça que tem aqui em Montevidéu é na Intendência, na Prefeitura, que tem um elevador que te leva até o Mirante, né? Que você consegue ver toda a cidade de cima. Isso é um lugar bem lindo pra você conhecer. Tem até lugares pra você comer alguma coisa. É muito bacana. A gente vai deixar aqui nos cards um vídeo que a gente fez aí pra que vocês venham ter uma ideia. Assim, quando vocês vierem visitar Montevidéu, já sabem aonde ir. A moeda oficial aqui do Uruguai é o peso uruguaio. Então, eu tenho aqui uma nota, olha, de 500 pesos. Daria aproximadamente 50 reais. Eu vou deixar aqui embaixo quanto é que é. E você consegue utilizar o peso pra fazer as coisas do dia a dia. Por exemplo, se você for almoçar, pra comprar alguma coisa, andar de transporte público. Porque aqui no Uruguai também é utilizado o dólar. Mas o dólar, ele é utilizado mais se você for comprar, por exemplo, uma casa, um carro, aí você utiliza o dólar. E tem algumas situações, assim, onde você tem as duas opções. Por exemplo, se você for comprar um eletrônico, você tem a opção de comprar em dólares ou em pesos. O combustível aqui, ele está bem caro. E ele tem aumentado bastante nesses últimos meses, né? Então, assim, o litro tá a 80 pesos aproximadamente, tá? O litro do combustível. Então, é uma coisa pra você ter em conta caso você aluga um carro por aqui. Então, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de dar o seu like, se inscrever e comentar. A gente ama responder os comentários de vocês. Coloquem aqui embaixo o que acharam desse vídeo. O que vocês gostariam de saber. Mais informações do Uruguai. Mais informações de coisas diferentes aqui. Coloquem tudo aqui no seu comentário. E não se esqueçam também de se inscrever. Galera, eu tava esquecendo de apresentar pra vocês os nossos gatinhos. Temos aqui o Tito, né? E a Meli, que tá com roupa aqui porque tá muito frio aqui no Uruguai. Eles são cariocas e eu acho que vão participar mais dos nossos vídeos. Então, é isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho